Esse rádio aqui é do Marcos Roberto da Silva Costa, lá de Nova Friburgo, é um 158, ainda não abri a caixa não, mas ele já havia me reportado aqui os problemas do rádio de aquecimento e mais alguns pepinos. Bem, o que me interessa é saber isso aqui, se o rádio está lacrado, então o rádio está lacrado, a única coisa que pode ser é problema de fábrica, isso aí a gente tira de letra, acelera o serviço aqui. Ainda não, 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 não. aqui beleza a população alô 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 150 por cento de áudio alô 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 teste olá alô alô vou ligar o outro rádio que olha que absurdo o canal oi não foi fm no canal 27.215 só desligar mais 10 aqui oi 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 muito bom vamos fazer o seguinte vamos ver que a csb alô 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 nós vamos ver potência desse rádio aqui ssb alô 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 teste alô 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 quase 70 watts vamos ver a amplitude do lado alô alô é padrão cara alô alô quando faz por instrumento fica padrão colocar aqui o outro para poder fazer a medição é tá faltando acertar a frequência viu que minha filha não mexer ainda não vai ter tempo bom não fazer que o arco João employment alolou é ó um alô 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 olá 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 mesmo o rv que ele me faltando alô ou ao alô não não nos deste aluno teste aluno teste aluno teste aluno teste de que for ensina alô và annoying Alô, 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 alô. Vamos ver a leitura hold. Alô, 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 65 watts. Alô, 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 alô. Além de estar certo na frequência, batendo certinho com o frequencímetro, coloquei juntinho com o meu rádio. Alô, oi, oi, alô, 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 alô. Perfeitinho, perfeitinho. Escala de duzentão. Alô, 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 alô. É, vou ter que dar uma limitada nele, uns 60 watts, 63 watts no máximo. Ele deu muito rendimento, muito rendimento. Seu rádio ficou muito bom. Vou fazer o ajuste aqui e já vamos voltar. Então é isso aí, bichão. Vou deixar seu rádio com uma média de quase 70 watts, tá? Alô, alô, alô. Olá. Deixa eu abrir o microfone. Alô, 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 alô. Ali o microfone tava... Deixa eu ver aqui. Tá vindo 10 horas, agora tá aberto. Alô, 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 alô. Olá, olá, alô, 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 olá, um, dois, três, quatro. É um pico de 70 watts. Tá de bom tamanho. Alô, 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 um, dois, três, quatro. Bom demais Alô, 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 alô Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois A, E, I, O, A, E, I, O Lau, lau, lau Olá, bom demais Vamos fechar o danado aqui RF game todo fechado Filtro ligado Desliguei o filtro Vou abrir aqui o RF game Todo aberto Desliguei o filtro Mas seu rádio está pronto Espero que você goste Tá bom companheiro? E se você gosta dos nossos vídeos Já sabe Lá embaixo Fora da janelinha Para você dar um likezinho Na nossa comunidade No Facebook Aqui em cima os telefones Para você entrar em contato Após as 14 horas E aqui embaixo O endereço do nosso blog Tá bom? Um abraço a todos Bons DX E aí E aí